Vem 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 matar minha saudade Vem Acalmar minha dor O meu coração está ferido Não aguenta mais Viver longe desse amor Eu chego em casa cansado E a nega me diz que sou trabalhador Ela é feliz comigo, pois tem meu abrigo, carinho e amor Eu saio de madrugada em desabalada, carreira às seis Meu salário é mixaria, mas doa Maria é todo fim de vez Eu divido com três Vem, vem matar minha saudade Vem, ora se vem, acalmar a minha dor O meu coração está ferido, não aguenta mais viver longe desse amor Vem, vem matar minha saudade Vem, ora se vem, acalmar a minha dor O meu coração está ferido, não aguenta mais viver longe desse amor Chega no fim de semana, garrafa de cana pra me inspirar Ela pega no pandeiro e bate ligeiro pra me acompanhar Minha viola vadia tem a filosofia do meu coração Ama muito a boemia, mas tem a mania de dar o perdão É isso aí, meu irmão Vem, vem matar minha saudade Vem, ora se vem, acalmar a minha dor Vem, ora se vem, acalmar a minha dor O meu coração está ferido, não aguenta mais viver longe desse amor Vem, ora se vem, acalmar a minha dor Vem, vem matar minha saudade Vem, ora se vem, acalmar a minha dor O meu coração está ferido, não aguenta mais viver longe desse amor Eu gosto de lá do Salgueiro, Mangueira, Império e Davila, Isabel Entra ano e sai ano, meu compadre Garcia Somos a cidade de Padre Miguel Muito embora ela insista, eu sou um sambista que também tem cor Ela quer que eu vá pra dela, mas é a portela quem é meu amor E o Carlito falou de gente Vem, vem matar minha saudade Vem, ora se vem, acalmar a minha dor O meu coração está ferido, não aguenta mais viver longe desse amor Vem, vem matar minha saudade Vem, ora se vem, acalmar a minha dor O meu coração está ferido, não aguenta mais viver longe desse amor Não aguenta mais viver longe desse amor Falou, Tata Manca Malandro apaixonado, canto é assim, malandro E agora tá chegando no show É o cumpade Wilson, mais conhecido como Alicate Falou, meu cumpade, deixa cair o babote aí Vou contar a história minha e do meu cumpade Ney Lopes Olha só, meu irmão, que esparrela que nós entramos, olha só Se dessa vez eu me acabar Avisa ela que o destino me ganhou Não foi crença nem doença Não, senhor Não foi de jogo, nem de fogo, nem terror Não foi aço nem balaço Foi amor, se dessa vez eu me acabar Avisa ela que o destino me ganhou Não foi de jogo, nem de fogo, nem terror Não foi aço nem balaço Foi amor Foi amor Todo de branco eu saí com uma flor na tela Veio uma flecha e pegou bem no meu coração Mas eu sei quem foi que armou essa esparrela Para os olhos dela Peço a condenação sem direito a perdão Se dessa vez eu me acabar Avisa ela que o destino me ganhou Não foi crença nem doença Não, senhor Não foi de jogo, nem de fogo, nem terror Não foi de jogo, nem fogo, nem terror Não foi aço nem balaço, foi amor Dessa vez eu me acabar 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 Avisa ela que o destino me ganhou Não foi de jogo, nem de fogo, nem terror Não foi aço nem balaço, foi amor Ai meu cumpadre Graciela Qual tá a história daquele malandro agora rapaz? Falando que chorou, chorou Só você pode contar pra nós Diga aí Tudo bem, deixa comigo Eu tô vendo uma pá de malandro Apanhando da saudade aí pelas madrugadas Eu vou dar um recado pra esse bicho Segura aí a viola A viola boa Vai dizer Ai, não chora Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Pra lhe procurar Quando a nega vai embora Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar O cara não chora Ai, não chora Quando a mulher vai embora Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Pra lhe procurar Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola A mulher não se gloriar Se você ficar chorando Todo mundo vai saber Que a dona do seu coração Não vive mais com você Homem que é homem não chora Quando a mulher vai embora Se muda da onde mora Pra saudade não lhe atropelar O cara não chora Ai, não chora Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Quando a nega vai embora Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar O cara não chora Não vai, não chora Cala a boca, mané Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Chora por cá de mulher, vagabum Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar O homem não deve dar bola Agora eu preciso acostumar Mas se o peito fala alto Não é o compadre gracia Você tem que segurar Eu fui euzinho e meia Compadre Assisti o bailado azul Encontrei essa nega bacana Casava na rádio cruzeiro do sul Seu bicho não chora Ai, não chora Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Pra lhe procurar Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar O cara não chora Ai, não chora Cala a boca, mané Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Sem vergonha Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar Baiana, a potência de luto Da sua família Quem foi que morreu Diga quem foi seu marido Eu vou ser o marido seu E essa mulher não voltar meu compadre Pode ficar sossegado Ela vai se convencer Que fez um grande pecado O cara não chora Ai, não chora Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Pra lhe procurar Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar O cara não chora Ai, não chora Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Quando a nega vai embora Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar Eu já vi você chorando No romper da madrugada Estava só reclamando Que perdeu a doce amada Na ladeira do amor Lá onde a saudade mora Eu deixei ela chorando Eu deixei ela chorando Esperando até agora O cara não chora Ai, não chora Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Pra lhe procurar Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar O cara não chora Ai, não chora Ei, bicho, não chora, maluco É isso aí, maluco O negócio é você curtir um disco do Partido em Cinco Que tu vai esquecer essa nega Aê! 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 O cara não é só Radiola O disco Partido em Cinco Que tu vai curtir uma Toma um negócio de vaná Se você quiser Eu até vou pra lá tomar Um negócio com ti vai Que negócio é esse, maluco A rapaziada da toga aí, monarca aí O Wilson あlicate, Noel A v intercepto Só o cara nem tá aí, rapaz O Carlito, aí Aê! É, maluco salabana, maluco Cortelo e peso, né? Ô bicho aí Olha só aí Ô ô ô ô ô ô有 Não tá na branca não, pô! Não tá na branca, né?